Música Melhor é duvidar, certeza é determinar E nem quero saber Se é verdade então, prefiro a ilusão E mata sem duveter Se tudo, tudo passa, se tudo é com fumaça E tende a se espalhar Eu te seguirei amando Os teus sonhos sonhando Ninguém vai me acordar Talvez um dia esqueça Pois tudo que começa também tem que acabar Mas hoje, hoje não Prefiro a ilusão Prefiro duvidar Vieram me dizer Que vais me abandonar Que tem porquê Posso acreditar Que penso em me deixar Meu Deus, não pode ser Pior é duvidar, certeza é determinar E nem quero saber Se é verdade então, prefiro a ilusão Que mata sem duveter Se tudo, tudo passa Se tudo, tudo passa Que tende a se espalhar Que tende a se espalhar Eu seguirei amando Os meus sonhos sonhando Os meus sonhos sonhando Ninguém vai me acordar Talvez um dia esqueça Pois tudo, tudo que começa Pois tudo que começa também tem que acabar Mas hoje, hoje não Prefiro a ilusão Prefiro duvidar Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti